Música Olá! Como você está? Esta é a nossa aula número 46. Hoje, então, nós vamos corrigir a nossa lista de exercícios número 13, não é isso? Our list of exercises, número 13, certo? Eu queria, se vocês pudessem, então, me deem um feedback aí de como é que estão indo, estão achando as listas fáceis, difíceis, então, se puderem postar aí para que eu possa ir sempre ajustando aqui para as necessidades de vocês, ok? Então, vamos lá, olha, quem ainda não resolveu os exercícios, pode, então, baixar a lista lá no meu site, né? Ou, então, eu também vou deixar a lista disponível aqui, o link direto para ela aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, eu sugiro sempre que vocês resolvam as listas antes de assistirem as aulas, até para conseguirem ver, né, que sem a ajuda do professor sempre é um pouquinho mais difícil, não é isso? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa correção aqui, então. Eu comecei, então, resgatando lá um assunto que nós vimos algumas aulas atrás, não é isso? Os números ordinais, ok? Ordinal Numbers. Então, vou pedir para vocês, então, escreverem para mim esses números. Vocês verão que o último número que eu coloquei é um número bem grande e era só para testar, ok? Dificilmente, na prática, nós vamos utilizar um número ordinal tão grande. Mesmo em português, eu acho que eu mesmo não saberia até como dizer um número tão grande assim em ordinais, né? Mas, em inglês, como é bem facinho, a gente aproveita para treinar os números, não é isso? Então, vamos começar aqui, ó. Letter A. So, we have third, right? Third. Terceiro. Third. Letter B. Fifteenth. Fifteenth. Lembra, então, ó. Nesse caso, é igual o fifteen, né? O quinze, com o THzinho no final. A mesma coisa vale para a notação numérica, tá? É só colocar um THzinho, assim, na frente do quinze para tornar ele o décimo quinto, ok? Fifteenth. Ninety-fourth. Ninety-fourth. Lembram-se das regras? Só a gente precisa se preocupar com o último número que for aparecer, ok? Então, nesse caso aqui, olha só, a gente vai escrever o noventa normal, ninety, e depois vamos colocar o quatro somente, que nós vamos transformar em ordinal, não é isso? De four, ele vai passar, então, para fourth, ok? No problem. E, and finally, letter D. Eight hundred seventy-second. Eight hundred seventy-second. Então, oito seria o octogé... octocentésimo septuagésimo segundo. Eu acho que é isso, né? Mas, em inglês, né, pessoal? Bem simples. Como é que a gente tem que fazer, então? Olha só. Eight hundred, normal, né? Oitocentos. Eight hundred. Seventy-second. Seventy-second. Então, seria o setenta e segundo, né? O seventy, de novo, normalmente, não muda nada. Só o último número, que é o número dois, number two, que a gente vai passar de two para second. E lembra-se, então, que também o final desse último número é o que vai valer na hora de fazer a notação numérica. Olha só. Como termina em second, a gente vai colocar o nd. And the at the end, ok? Então, no final, a gente só coloca o nd. Seria, né, como a gente coloca no português lá, aquela bolinha lá, né? O octogésimo, centésimo, né? A gente só coloca uma bolinha. Em inglês, vai ser ou o th, para a grande maioria, né? Que termina em th, th. Vai ter o third, que é rd, rd, vai ter o first, que é st, e o second, nd, ok? Very simple. Now, number two. Answer the questions according to the chart. Ok? Então, responda as perguntas, né, as questões, de acordo com o quadro, according to the chart. Use going to. Então, a gente vai usar o futuro. Por que que a gente vai usar o futuro? Olha só, o que quadro é esse? Esse quadro aqui é Alice's Schedule for Tomorrow. Então, o schedule seria a programação, a agenda, né, da Alice, Alice's Schedule. Seria melhor aqui, né, a gente pode colocar assim, mas seria melhor aqui com o apóstrofe S, tá? Alice's Schedule for Tomorrow, né? Então, a agenda da Alice para amanhã. Alice's Schedule for Tomorrow. Então, for tomorrow, para amanhã. Então, vamos começar aqui, ó. A.M. Então, o que que ela vai fazer de manhã? A.M. 8 a.m. Play tennis. 9.30. Study Spanish with Carla. 12 o'clock or noon. Lembram-se das horas? 12 o'clock or noon. Noon é o nosso equivalente a meio-dia, não é isso? Have lunch. Então, have lunch, almoçar. Now, in the afternoon and evening, né? Então, na tarde e à noite. P.M. 2 p.m. Go to school. 8 p.m. Watch soap opera. Lembram-se de soap opera? Eu falei nas primeiras aulas para vocês. Soap opera, então, são as novelas, né? Então, quem não se lembra, ao pé da letra seria a ópera de sabão. Porque quando elas começaram no rádio, o anunciante era um fabricante de sabão, né? Quem fazia os anúncios nos intervalos. Então, ela ficou conhecida como a ópera do sabão, ok? So, soap opera, novelas. And 10.30 or a half past 10 go to bed, ok? Então, esse daqui é a agenda da Alice para amanhã. Alice's schedule for tomorrow. Então, vamos responder aqui as perguntas, né? Letter A. What is Alice going to do tomorrow at noon? Então, o que a Alice vai fazer? Olha só. Is going to do, né? Futuro. To do, então, fazer. Tomorrow at noon. Lembram-se, então, noon, meio-dia. What is she going to do tomorrow at noon? So, at noon, have lunch, right? So, full sentence. She's going to have lunch. She's going to have lunch. Ela vai almoçar, ok? Or, she's going to eat lunch. Eu já tinha deixado aqui o verbo have, né? Ali no quadro. Mas quem quis também colocar o outro verbo, sem problema, ok? O importante é sempre usar o to be mais going to. Lembram-se disso? So, she's going to eat lunch pra formar o futuro, ok? Letter B. Is Alice going to play soccer tomorrow morning? So, is she going to play soccer tomorrow morning? No. Tomorrow morning, she's going to play tennis. She's going to study Spanish. And she's going to have lunch. But she's not going to play soccer. So, no, she isn't. She's going to play tennis at 8 o'clock, ok? Então, por que é que nós temos que completar essa frase aqui que está na negativa? Porque olha o que eu coloquei pra vocês ali no comando, ó. Attention. When the answer is negative, então, quando a resposta é negativa, give the right information. The, né? Give, olha só aqui o imperativo. Lembra que nós vimos na aula passada? Give the right information. A informação correta, ok? Então, olha só. Essa aqui a resposta é negativa, certo? Is Alice going to play soccer tomorrow? No, she isn't. Então, a gente tem que... Então, qual é a informação correta? She's going to play tennis at 8 o'clock. Quem colocou 8 a.m. também está correto, ok? Ou quem só colocou she's going to play tennis, also correct, ok? Letters C. Who is Alice going to study Spanish with? Who is Alice going to study Spanish with? Então, olha só. Who no começo e with no final. Esse who aqui é o quem, lembram-se dele? Who, então, quem. E no final a gente coloca, então, a preposição com, with. Então, vai ficar com quem, ok? Então, com quem Alice is going to study Spanish? Com quem? Olha só. She's going to study Spanish with Carla, right? So, she's going to study Spanish with Carla, ok? Now, letter D. What time is Alice going to go to school? What time is Alice going to go to school? Então, what time, que horas? Que horas ela irá à escola? What time is Alice going to go to school? Olha só. Aqui o going to está sendo usado, né? Claro, para formar o futuro. E o verbo principal aqui é o verbo go de novo. Então, a gente tem duas vezes o verbo to go, ok? Not a problem. She's going to go to school, ok? Now, what time is she going to go to school? 2 p.m., right? So, she's going to go to school at 2 p.m. She's going to go to school at 2 p.m. Letter E. What TV program is Alice going to watch tomorrow night? Então, what TV program? Qual programa de TV? Is Alice going to watch? Que Alice vai assistir tomorrow night. Qual programa de TV? Já vimos, né? So, popra. So. She's going to watch soap opera. She's going to watch soap opera. A soap opera, né? Uma novela. A soap opera. Letter F. Is Alice going to stay up late? Is she going to stay up late? Então, stay up é ficar acordado, né? Ficar acordado até tarde. Late, tarde. Então, is Alice going to stay up late? Ela vai ficar acordada até tarde? No, she isn't. Então, não. Ela não vai ficar acordada até tarde. Bom, aí depende do que é tarde para cada um, né? Mas, só para a gente complementar a informação, vamos responder na negativa. No, she isn't. Então, que horas ela vai para a cama? What time is she going to go to bed? She's going to go to bed at 10.30pm. She's going to go to bed at a half past 10pm. Ok? Então, essas são só maneiras diferentes de dizer as horas, né? 10.30 or a half past 10. Ok? Now, number three. Match the problem with the correct advice. Então, aqui, ligue, conecte o problema com o conselho correto, né? Então, a gente tem aqui em vermelho uma lista de problemas e em azul aqui uma lista de soluções, de conselhos para esses problemas, né? Então, vamos começar aqui com o primeiro. Headache. O que é headache mesmo? What does headache mean? Headache means dor de cabeça. Headache. Então, o que é bom? Qual seria um bom conselho para a dor de cabeça? Eye drops. Eye drops, né? Eye. Olho. Drops, aqui, seriam as gotas, seria o colírio, né? No, eye drops is not a good advice for a headache. Cough syrup. Cough syrup é o xarope para tosse, né? Also not a good advice. Aspirin. Aspirin. Very good, right? Aspirin is a good advice for a headache, right? So we can connect them. We can match headache and aspirin. Stomachache. Stomachache. Stomachache, dor de estômago. Now, we saw eye drops, no. Cough syrup, no. Aspirin, no. Cold pills, comprimidos para resfriado, no. Antacid. Antacid, yes, right? Antacid, antiácido. So, for stomachache, antacid. Antacid is a good advice. Now, sore eyes, né? Olhos inflamados, né? Sore eyes. Olhos inflamados. So, now we can use, yes, eye drops, right? Colírio. Eye drops. For a fever. What's good for a fever? Cough syrup? No. Cold pills? Maybe, right? Cold pills is possible. It's possible, right? As vezes, aquelas pílulas comprimidas para resfriado, tem o antitérmico, né? Antithermal. But, muscle cream? No. Creme para os músculos? No. Go to bed and rest. Então, a gente ficou aqui na dúvida, né? Go to bed and rest. Ir para a cama e dormir? It's possible. And cold pills, also possible. Vamos, então... Como a gente tem o cold aqui embaixo, vamos, então, utilizar aqui o go to bed and rest, ok? Só para cada um conectar somente com um. Mas também seria possível cold pills, ok? For a cough. Cough is tosse, right? Cough. Tosse. For a cough, you can use cough syrup. Xarope para tosse. Cough syrup. For a backache. Backache. Dora nas costas. We can use muscle cream. Muscle cream, né? Seria um... É um creme anti-inflamatório, né? Creme para os músculos. Muscle cream. And for a cold, para o resfriado. Cold pills, né? Comprimido para o resfriado. Cold pills. Ok? Now, number four. Give advice using the imperative. Então, dê conselhos usando o imperativo. Mais. Use the verbs from the chart and the words in parentheses. Então, use os verbos que estão aqui no quadro e as palavras que estão entre parênteses. Aqui, vamos ver um exemplo. Example. We have the problem. I have a sore throat. I have a sore throat. Eu tenho garganta inflamada. Eu estou com a garganta inflamada. Então, temos que escolher um verbo desses para usar no imperativo. E mais aqui, olha só. No cold liquids. Então, não tomar líquidos gelados, líquidos frios. No cold liquids. Então, como é que nós poderíamos criar esse conselho? This advice. Qual seria o verbo primeiro? O verbo seria aqui o verbo to drink, né? Beber. Então, não beba. Remember how to do the imperative in the negative, né? O imperativo na negativa, a gente começa sempre com o don't, right? Don't drink. Não beba. Don't drink anything cold. Não beba nada frio. Lembra que eu falei para vocês quando a gente tinha o something e o anything? A gente usa o something em regra para frases na afirmativa e o anything para frases na negativa, ok? So, don't drink, negativo. Anything cold. Nada gelado. Quem quisesse colocar don't drink cold liquids, very good, correct, too, né? Não beba líquidos gelados, ok? Don't drink cold liquids. No problem. Now, letter A. I have a toothache. I have a toothache. Remember toothache? Dor de dente. I have a toothache. So, the advice is no candy. Não, sem doce. Então, um doce, qual seria o verbo que a gente poderia usar, então, aqui? O verbo stay, que é ficar? O verbo call, que é chamar ou ligar? O verbo take, tomar, nesse caso, né? O verbo eat, very good, né? Candy is something we eat, right? Candy is something we eat. É algo que nós comemos. Então, aí vai ser na negativa, então, don't eat candy. Don't eat candy. Não coma doce. Então, vamos riscar aqui o eat, né? Letter B. I have the flu. Eu tenho gripe. Eu estou com gripe. Now, bed and rest, né? Cama e descanse. Então, fique na cama e descanse. Qual é o verbo? The verb is to stay. Ficar. Então, agora na afirmativa imperative, começa já com o verbo, né? Stay in bed and rest. Stay in bed and rest. Quem utilizou go, também não estaria errado, ok? É possível também colocar go to bed and rest, né? Vá pra cama e descanse. Então, aqui no primeiro ficaria fique na cama, stay in bed, or go to bed. Vá pra cama e descanse, né? Poderia ser os dois. Então, nós vamos optar aqui pelo stay. Então, vou riscar aqui o stay, ok? Stay in bed and rest. Letter C. I have a fever. Então, eu estou com febre. I have a fever. My temperature is 39 degrees. Então, eu estou com 39 de temperatura. My temperature is 39 degrees. Então, doctor, né? Médico. Então, vamos fazer o quê? Vamos ou call a doctor, né? Ligar pro médico. Ou another possibility. See a doctor, né? Veja um médico. Procure um médico, né? Então, see aqui no caso de vá ver um médico, ok? So, advice. Call a doctor. For example. Call a doctor. Ligue pro médico. Chame um médico. Or, see a doctor. Veja um médico, ok? Então, vamos optar aqui pelo call. Primeiro, vamos escalar aqui. Call a doctor, ok? Letter D. My back hurts. Então, minhas costas doem, né? My back hurts. Lembrando, então, que back em inglês é singular, né? No português, a gente faria concordância no plural, né? Minhas costas doem. Em inglês, my back hurts. A gente sabe, então, que esse S aqui é da conjugação para he, she, it, né? He, she, it hurts, né? Então, my back hurts. I have a terrible backache. Eu tenho uma dor nas costas terrível. I have a terrible backache. E agora nós vamos usar o masseuse. Masseuse, ok? Uma pronúncia um pouco estranha para a gente também, né? Masseuse, ok? Masseuse é uma massagista, ok? Feminino. Se fosse masculino, a gente falaria masseur, ok? Masseur. Então, masseuse, feminino. Masseur, masculino. São palavras que vêm do francês. Por isso que elas têm uma pronúncia um pouco estranha para nós, ok? Então, como é que nós podemos usar? Ou o call também, ou o se. É a mesma coisa que o doctor, não é isso? Se a masseuse, né? Veja uma massagista. Or call a masseuse. Ou chame uma massagista, ok? Então, nós vamos aqui também riscar o se agora. Letter E. I can't sleep at night. Eu não consigo dormir à noite. I can't sleep at night. I have insomnia. I have insomnia. Eu tenho insônia. Então, no school. Não vá para a escola. Então, na negativa, don't go to school. Don't go to school. Lembrando sempre que todos os que começam com don't, quem colocou do not também está correto, ok? Do not go to school, ok? Então, vamos ciscar ali o go, né? So, I have a terrible headache. I have a terrible headache. Eu tenho uma dor de cabeça terrível. Terrible headache. Agora, então, to aspirin. Duas aspirinas. Então, vai ser o verbo to take. Tome, né? Take two aspirin, ok? Quem colocou aspirins também estaria correto, ok? Na verdade, o mais correto é assim, sem o S, porque aspirin seria o nome da substância. Uncountable. Não é contável. Mas se você colocar o S, você estaria subentendido que você estaria falando two aspirin tablets, ok? Two aspirin tablets, ok? Dois comprimidos de aspirina. Two aspirin tablets, ok? Então, essa seria a única diferença, ok? Take two aspirin tablets. So, we risk there, ok, pessoal? Então, foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a todos, então. E peço que, se puderem, então, me deem um feedback de como é que foram na lista. Se a lista está muito difícil, muito fácil, ok? Na próxima aula, então, nós vamos ter uma aula bem legal, que é aquela aula em que nós vamos ensinar como falar as direções, né? E locations, ok? Por exemplo, vira à direita, ande duas quadras, vira à esquerda, vai estar do seu lado direito. Como quando alguém vem nos pedir alguma informação sobre a localização de alguns pontos na cidade, ok? Isso que nós veremos na próxima aula. Não percam. Thanks for watching. See you next class. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carpó Legenda Adriana Zanotto